Ah! Ah! Parece que a foca de Widdle está falando com as amigas dela de novo! Ah! Que ruído legal ela está fazendo! É isso! Eu posso falar com os meus amigos também! Não posso fazer um som como uma foca Widdle, mas posso fazer bastante barulho! Socorro! Socorro! Tchau, tchau, tchau. Socorro! Frio! Frio demais! Come on! I can't... A birdie? It's pretty! Let's catch it! I can't make a sound like an eagle, but I can make a lot of noise. Oh crap. Stop singing that! Mine too. It's also rebounding in my cerebellum. Wait, you guys! Maybe there is a way to give Fenton back to Lily.